Música Desenvolvido de viver Dignidade Onde estará O que eu sou acessor A tua servidoria vai estar Para fazer o que está E é só uma sacaria E o povo se vai reinar Na repressão Não vencerá Quando o povo se evanar Não haverá Não haverá Mas o que busca chorar Anadira 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 É o que soa em nossa feira É o que luta sem desfé Anadira É o que soa em nossa feira É o que soa em nossa feira Anadira É o que soa em nossa feira Anadira 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 É o que soa em nossa feira É o que soa em nossa feira Anadira É o que soa em nossa feira Anadira 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 Anadira